Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com Martinho Osório, Martinho conhecido, já cidadão tapense, já foi vereador aqui por TAPES e que está trazendo para TAPES o primeiro seminário de gestão pública e educação ambiental, que será no dia 7 de maio, no Pontal TAPES Hotel. Vai falar um pouquinho para a gente como vai funcionar, fazer o convite à comunidade e falar da importância do evento. Martinho, primeiramente, boa tarde para ti, uma honra para a gente ter tu aqui conosco. Se você falasse um pouquinho para a gente sobre esse seminário de gestão pública e educação ambiental. Os meus cumprimentos a ti, Feijão. Cumprimentar e parabenizar a Lagoa TV por os relevantes serviços que tem prestado a comunidade TAPES E muito além de TAPES, já que é uma TV web de longo alcance. Eu quero dizer, Feijão, que o advento do primeiro seminário de gestão pública e educação ambiental, nós fizemos um estudo bastante aprimorado, o porquê de TAPES e em TAPES, para valorizar o que nós temos de bom aqui, que é a nossa Lagoa. Nós temos uma cidade de um povo hospitaleiro. A cidade de TAPES, na proximidade de Porto Alegre, uma hora e dez, uma hora e quinze. E temos o advento agora da duplicação da BR-116. A duplicação da BR-116 vai ser uma oportunidade que estará surgindo para os municípios de Guaíba até Pelotas, vamos falar de TAPES, para novos empreendimentos, novos projetos e melhoras dos projetos já existentes nesses municípios. Mas falando em TAPES, e especialmente nesse seminário, nós estamos trazendo, até porque há muitos anos eu trabalho na gestão pública, dando assessoria, dando palestras, se vê a necessidade de conhecer mais a nossa aldeia, conhecer mais a nossa cidade de TAPES. E com isso trazer as pessoas, pessoas técnicas, pessoas que têm conhecimento na gestão pública, ao tratar-se de meio ambiente e a educação ambiental. E a educação ambiental, a gente vem trazer para os bancos colegiais e esses alunos vão trazer para dentro dos seus lares. O que que TAPES pode, que a população pode pegar para eles de conhecimento? Tu acha que, de repente, tem mais necessidade dentro desse seminário aqui? Em primeiro lugar, participar. E faço aqui uma convocação, estamos convocando todos os representantes do Poder Legislativo, os vereadores, secretários do município de TAPES, o próprio prefeito vai se fazer presente. Fomos agraciados hoje pela manhã, com a confirmação da atual secretária do meio ambiente de TAPES, que ela vai estar trazendo uma palestra na abertura do seminário, vai falar sobre turismo e meio ambiente. O que que se diz, Feijão? Que os que vão participar desse seminário vão adquirir conhecimento. O porquê que não pode fazer isso, o porquê que deixa de se fazer aquilo, porque quando se trata em meio ambiente, é delicado, porque tem que ter licenciamento ambiental. E aí as coisas começam a se complicar, até porque temos leis que devem ser obedecidas, e muitas delas nós temos que ir nos aprimorando dentro do nosso município. Nem tudo é proibido, mas muitas coisas a gente tem como adequar e fazer com que venha a acontecer. Nós temos um grande nome, um nome de peso para esse seminário, que é um baita de um parceiro, é um doutor Vicente Joaquim Bogo, ex-deputado federal constituinte da Constituição de 88, ex-presidente da Ossergs, a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, e hoje responsável pelo CODESUL, Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul. Doutor Vicente Bogo, juntamente com a sua equipe, estará presente também o pessoal do BADESUL, apresentando uma linha de projetos de sustentabilidade para quem quer aprimorar os seus projetos, ou novos projetos, buscar financiamento junto ao BADESUL. Está vindo essa equipe técnica. E temos o apoio da Assembleia Legislativa, por sua vez, com o deputado doutor Tiago, que é presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. A porquê saúde, Martinho? De que forma nós vamos tratar o meio ambiente sem cultura e sem saúde? Concorda? Sim, claro. Então nós temos que nos aprimorar, nós temos que nos qualificar, para que nós possamos oferecer o que nós temos de buscar conhecer, antes de apresentar qualquer tipo de projeto ou um pré-projeto. Por isso que eu faço essa convocação, para que os vereadores de etapes, se faça um presente, um detalhe, não tem que pagar a inscrição. Esse seminário é totalmente de graça, mas ele tem vagas limitadas, até porque o local que nós escolhemos, não temos capacidade de colocar muitas pessoas. E a SEMA, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, está nos oferecendo o doutor Paulo Paim, que ele vai falar sobre resíduos hídricos. Isso é importante, nós temos uma lagoa, nós temos rios, ou seja, lagos ou sangas que desagam na nossa Lagoa dos Patos. Tanto é que está chamando a atenção, o pessoal do Vale dos Sinos estão inscritos, tem gente vindo de Via Mão, já inscrito, tem gente vindo de Pelotas, de São Lourenço, de Caçapava do Sul, que nós temos uma polêmica bastante grande lá em Caçapava do Sul, em função do Rio Camacuã, e Camacuã também está se fazendo presente, o pessoal de Arambaré marcando presença. Hoje nós estamos, nessa data, hoje é dia 25, 25 de abril, nós estamos por volta de 70 pessoas inscritas no seminário. O Instituto Federal Este Camacuã, o IFSU, ele já fez inscrição de 38 alunos universitários, mais o pessoal da reitoria, apoiando esse seminário. Então quem vai ganhar com isso é a cidade de TAPES, nós vamos movimentar a cidade de TAPES, o comércio local vai ganhar com isso, bares, restaurantes, restaurantes, porque essas pessoas, o que não conhece TAPES, vão passar a conhecer, e os que conhecem TAPES vão apostar que TAPES tem sim, tem forma de grande desenvolvimento, e a oportunidade é essa, como eu falei anteriormente. Nós temos que aproveitar a duplicação da BR-116, que está para acontecer, e lá na frente, nós criarmos uma frente, uma ideia, nós estamos aprimorando, criar uma frente, uma comissão para o desenvolvimento de TAPES. Não é porque nós estamos a 14, 15 quilômetros da BR-116, do corredor do Mercosul, que nós vamos cruzar os braços. Nós temos que aparecer. E uma forma de aparecer é começando com eventos em TAPES, esse seminário que nós vamos falar sobre educação ambiental, e dentro da educação ambiental nós vamos traçar algumas metas na área da saúde, da educação, porque é o princípio que todo cidadão tem, por forma constitucional, direito aonde morar, direito em local que seja assistido pelos seus governantes, um meio ambiente com saúde e com educação e segurança em primeiro lugar. Lembrando que as vagas são limitadas, a gente vai colocar na tela os telefones para inscrição, tem um prazo aí até fechar as vagas. Até fechar as vagas, sim. Então, como ele disse ali, é uma base de que mais ou menos de vagas que tem? Já tem umas 70, mais de 70 confirmadas. É, já seguramente nesse momento já estamos com mais de 70 vagas. Mas nós não podemos fechar mais que 90, porque nós não teremos espaço. Não vai ter espaço, né? Então, lembrando que vai ser no Pontal TAPES Hotel, na 7 de maio, a partir das 8 horas da manhã. E credenciamento, inscrição, entrega de material de trabalho será feita toda lá, do primeiro Seminário de Gestão Pública e Educação Ambiental. A gente vai colocar na tela, então, os telefones para você que corra aí para fazer sua inscrição, né? Porque faltam poucas vagas. E para aproveitar esse que, com certeza, será um grande evento dentro de TAPES. E deixar uma observação, Feijão, que está no Face, na rede social, no Facebook, primeiro Seminário sobre Gestão Pública e Educação Ambiental. Entra no Face, pode fazer a sua inscrição através do Face. Pode fazer pelo Facebook, pela página. E outro detalhe é que, além das inscrições serem gratuitas, todos os participantes vão receber um certificado de participação, com carga horária, que isso futuramente vai servir para concurso público, defesa de tese e assim por diante. Queremos agradecer, Feijão, essa oportunidade. Eu acho que, eu tenho certeza que quem ganha isso é TAPES e a região. Nós temos já o segundo e terceiro seminário, já em estudo. Camacuã está querendo o segundo seminário. Guaíba está querendo o segundo seminário. E, consequentemente, isso nasceu em TAPES. O primeiro seminário sobre Gestão Pública e Educação Ambiental é filho de TAPES. E nem por isso vai deixar de acontecer em outros municípios. TAPES